olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou a sila estou com a minha filha pessoal estamos aqui de volta com death park 2 pessoal nós já zeramos mas eu já fiquei com uma coisa na cabeça as torres eu quero muito conseguir ativar as torres de segurança aqui ó as torres de defesa na cidade eu não consegui fazer essa parte então pessoal nós já estamos nessa parte eu tô aqui ó com esse item aqui só que pelo que eu entendi tem que ativar 3 eu acho pessoal eu acredito que essas outras torres elas estejam lá fora porque ele fala que é para ativar na cidade então eu imagino que a gente precisa ir para lá então eu vou lá procurar essas outras torres coisas aí pessoal eu não tenho ideia onde fica mas eu vou dar uma pesquisada e eu vou colocar aqui na tela para vocês é onde é que se pega o item para quem tá vendo esse vídeo se não tiver zerado o jogo e saber qual é o item que eu tô falando que pelo que eu entendi são três partes bom então eu vou lá procurar pessoal ó o c é uma de dois três é isso e o c é o três aqui tem que dar três então p5 então é 3535 então é 354 caraca era isso mesmo pessoal sério que era isso mesmo era então pessoal porque aqui ó é 5 mas é 4 mais 1 tinha que ser 5 né então é isso aí gente achei que eu ia levar um ano mas até que não mas o que que tem aqui dentro peguei as baterias da torre de proteção três peças aqui pessoal já achei um tá vendo aqui ó não apertei o botão errado pessoal já foi é isso aí já né falta mais um peraí a pessoal caso vocês queiram ver a localização fica bem aqui ó tem alguma coisa a ver com essas torres aqui ó é isso é pessoal porque eu tô numa aqui ó então agora eu acho que eu preciso nessa outra ali porque são três chaves 1 começou a ficar interessante essa aqui eu já coloquei que é exatamente de parque agora essa agora eu vou nessa outra aqui vamos embora pessoal segundo o mapa é por aqui ó ah é aqui 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 peraí deixa eu não quero surpresas então ó tem um negocinho ali para pegar ó e aqui ó agora pessoal já tá os três ativados então eu já posso voltar lá pro parque vamos lá vamos lá pessoal já tô chegando aqui ó agora todas as luzinhas estão acesas funcionou pessoal olha isso ativou a torre conquista desbloqueada gente eu adoro o herói de farland vamos lá pessoal eita aí caramba vamos lá pessoal aí agora eu tenho que voltar aqui ó agora tem que derrotar o palhação lá novamente e ver se tem um final diferente provavelmente vai ter vai pessoal consegui tava realmente lá na cidade eu tava estranhando muito que eu não tava achando as outras torres opa ah tá vindo a bexiga do mundo dos sonhos vamos lá ui lá vem o bichão viajante ficou ainda melhor do que eu pensava você deu partida no trem o que significa que você mesmo matará sua irmã orgulhosa de você cachorrinho gente eu não aceito esse apelidinho nada carinhoso vamos aproveitar esse momento com calma o trem já está perto fica ai dó da irmã dela ali gente o negócio é fazer aquele puzzle lá direito de novo né porque assim né sorte de principiante é só quando é principiante haha vamos lá esse aqui eu lembro que é aqui esses aqui eu já não tenho muita certeza foi foi ai caramba tá sai daí pronto ui vamos lá pronto conseguimos pessoal vamos salvar nossa irmã de novo como você ousa cachorrinho hahaha agora não posso entrar no seu mundo mas você ainda não vai ver sua irmã não vou deixar você sair vivo e pessoa tinha esquecido dessa parte ai meu Deus do céu lá vamos nós de novo derrotar ele gigantão ai pessoal olha o tamanho dele subida agonia vamos lá e ele fica atacando caixa na gente não é isso 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 não é hora de destravar não hein não manda pro lado isso ai a gente tem que ficar em movimento ai não não é agora é agora é agora ai os bichão os bichão ui bichão 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 ai eu já posso já pera ai uai matei todo mundo não vai lá meu Deus opa carregou matei todo mundo nem sei matei ó cadê o palhaço cadê cadê ele ataca aqui nossa tem uns me atacando ai hein eu nem tinha visto que tinha uns ai me atacando ai não 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 ai eu atirei sem querer apertei o botão errado sem querer que dó pera ai muita calma nessa hora cadê os bichos ui vou nem atacar bicho nenhum não ataca o palhaço ataca o palhaço até carregar vai ih não agora é os bichos mesmo ai ei cadê os bichos ah só tem esse ai não tem mais ta vindo tudo lá de longe que absurdo que absurdo cadê o ai ui esse dai dá ruim esse dai esse ai é muito grande cadê o palhaço ai Deus ah agora que o palhaço apareceu né tem bicho atrás de mim tem carrega 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 carregou a gente vai correndo enquanto isso até carregar de novo opa cadê o palhaço acho que é só mais um nisso acho que é só mais um carrega a arma ué ué não acertou não vem cá palhacinho ó o ódio do palhaço a gente precisa nem ver a cara dele pra ver o ódio né aqui ó charlie e liri escaparam da cidade chegaram à fronteira da zona de evacuação graças a coragem de charlie as torres de proteção foram ativadas o que impediu que novos monstros entrassem em nosso mundo o projeto dreamcatcher 2.0 foi encerrado e farland voltou a vida normal muito bom pessoal muito bom pessoal esse foi o bom final parabéns esperamos que goste do nosso terceiro jogo gente eu adorei é bom que agora aqui tá tudo ticado salvar irmã derrotar o palhaço e ativar torres de proteção pessoal eu espero que vocês tenham gostado se gostou clique em gostei e se inscreva no canal pessoal muito obrigada a todos vocês que nos acompanham até o próximo vídeo e tchau galera tchau tchau fui tchau tchau